Esse vídeo é pra você que tá enfrentando dificuldade no processo de desfraude do seu filho. Eu acabei de enfrentar um processo super desafiador com o meu filho de 4 anos e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês 3 estratégias que fizeram toda a diferença nesse processo. Então, vem comigo! Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Luna Orbiato, sou enfermeira, consultora de amamentação e mãe de dois menininhos e hoje eu vim trazer pra vocês as 3 estratégias que fizeram toda a diferença, que realmente impactaram o meu filho durante o processo de desfraude. Esse vídeo, na verdade, é o terceiro vídeo da série de desfraude que eu comento pra vocês que é um assunto extremamente difícil pra eu falar sobre, né? Nunca falei sobre isso aqui no canal, porque realmente foi um processo, assim, desafiador e muito frustrante pra mim. Então, no primeiro vídeo eu contei como foi esse processo. Na semana passada, eu mostrei os 8 erros que eu cometi durante esse processo, porque errei, admito, gente. E hoje eu vim trazer as soluções, né? As estratégias que funcionaram aqui com a gente. Mas antes de começar, preciso fazer aquele pedido pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda demais a divulgar o canal e essas informações chegarem a cada vez mais mamães que podem também estar precisando de ajuda nesse momento. E aproveita, se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho aqui embaixo e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Quero começar com um desabafo, gente. Sempre que eu pesquisava sobre desfraude, e assim, eu pesquisei muito, e imagino que você aí também deve estar pesquisando muito, né, nesse momento pra começar o desfraude do seu filho, sempre eu encontrava histórias de sucesso. histórias, assim, que era super fácil. Que a criança desfraudava em dois dias, num fim de semana, ou a criança começou a frequentar a creche e pronto, milagrosamente, em três dias, uma semana, a criança saiu da fralda. Era um passo de mágica. E quando chegou aqui, né, na vez do meu filho, tudo dava errado. Tentei várias estratégias que eu conto melhor lá nos outros vídeos, né, Cometi muitos erros e dava tudo errado. Até que eu conheci essas três estratégias, né, que realmente funcionaram com o menino, impactaram, assim, na visão que ele tinha sobre as necessidades no vaso sanitário, sobre sair da fralda, e fizeram toda a diferença nesse processo. Então, eu separei aqui pra vocês, ó, creme de la creme, essas três estratégias. E, se Deus quiser, vai funcionar também com o seu bebê. E a primeira estratégia foi o livro O que tem dentro da sua fralda? Infelizmente, eu não tô com esse livrinho aqui no momento, porque, na época, eu peguei emprestado de uma amiga minha e eu precisei devolver, né, gente? Mas, basicamente, ele conta a história desse ratinho aí, né, da capa do livro. É um ratinho que usa a fralda. E é um ratinho muito curioso. Ele quer saber tudo o que tem dentro das coisas, como são as coisas por dentro. E aí, ao longo do livro, ele vai encontrando vários amiguinhos dele que também usam fralda. Todo mundo no livro usa fralda. E ele vai perguntando para os amiguinhos o que tem dentro da sua fralda. E aí, a gente vai conhecendo o conteúdo da fralda dos amiguinhos, né? Então, tem lá o cocôzinho do cavalo, o cocô do ovelho, o cocô de todos os bichos. E, no final, os bichos se unem e querem saber o que tem dentro da fralda do ratinho. E aí, quando esse ratinho abre a fralda, pra surpresa de todo mundo, a fralda do ratinho tá limpa! E aí, todo mundo fica impressionado. Como que a fralda dele tá limpa, né? E aí, o ratinho vem com o grande plot twist e conta que ele está com a fraldinha limpa porque ele faz xixi. Ele não faz xixi e cocô na fralda. Ele faz no pinico. E aí, ele apresenta o pinico pros amigos. E todo mundo fica maravilhado, né? E é uma sacada muito legal do livro, né? E meu filho ficou, assim, encantadíssimo com essa história. A gente teve que ler esse livro, sei lá, milhares de vezes. Ele sempre, assim, até na hora de dormir, a história que ele pedia pra contar era a história do ratinho, da fralda. Por que que eu vejo que impactou isso muito nele? Até então, ele não queria nem saber nada de banheiro, de fralda, de xixi, nada de cocô no vaso. Eu lembro até que ele gostava de assistir lá o Mundo Bita, que às vezes eu colocava, né, gente? Eu evitava ficar botando ele na frente da TV, mas às vezes ele tinha... Eu precisava de cinco minutos pra fazer uma comida, eu deixava ele lá vendo. E quando chegava, tinha uma música do Bita, que é xixi e cocô. Ele não queria, ele pedia pra pular. Essa não, ele falava, assim. Então, assim, ele não queria saber de nada, de nada, de nada de xixi e cocô. E essa história ele amou. Então, assim, realmente, esse livro, eu já vi várias pessoas falando dele, né? Por isso até que eu quis apresentar ele pro meu filho. E realmente foi o primeiro contato, assim, a primeira aceitação dele foi com esse livrinho do Ratinho. Segunda estratégia também foi uma história. Essa história aqui, essa foi, assim, revolucionária na vida dele, viu, gente? Não é um livro, é, na verdade, um PDF que uma amiga me enviou. Essa amiga tava com uma filha, na mesma idade do meu filho, também com essa dificuldade de fazer cocô no vaso, né? Foi uma fase aí que ele já tava fazendo xixi, mas o cocô era, assim, extremamente difícil. E uma coisa engraçada dessa história do PDF, que eu já vou mostrar pra vocês, é que eu tinha criado uma história muito parecida com essa, sobre uma gotinha de xixi. O meu filho, ele tem o hábito de, na hora de dormir, a gente contar a historinha pra ele. E aí, ele sempre pede, mamãe, conta uma história? E às vezes eu fico inventando, né? E aí, eu inventei uma história sobre uma gotinha de xixi. E tudo bem, ele ouvia, tal, ele não gostava muito, não. Mas quando a minha amiga mandou o PDF, o PDF chama o cocô amigo. E aí, quando ele viu ali os desenhinhos, ele ficou abalado. Aí, o negócio mexeu com ele. E eu vou fazer o seguinte, eu não consegui colocar o PDF aqui na descrição do vídeo. Eu não sei como faz isso, gente. Colocar link de PDF, não consegui. Então, o que eu quero combinar com vocês? Quem quiser esse PDF, me segue lá no Instagram e me manda um direct pedindo o PDF que eu mando pra vocês por lá, tá? Eu demoro um pouquinho, às vezes, pra responder mensagem do Instagram, porque às vezes é muita mensagem. Mas eu sempre respondo, tá, gente? Eu tenho paciência que eu vou mandar lá pra vocês. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar pra vocês aí as fotinhos e ler a historinha pra vocês, pra vocês entenderem melhor do que eu tô falando. Então, a história se chama O Amigo Cocô, de Maurinho Veras. Oi, eu sou o Cocô. Eu sou o seu amigo. Eu moro dentro da sua barriga, mas por pouco tempo. Eu gosto mesmo é de sair da barriga. Eu gosto de viver livre. Eu fico triste quando você faz cocô na fralda. Quer saber por quê? Porque na fralda, eu fico grudado, esmagado e triste. E sabe como eu fico mais feliz? Quando você faz cocô no vaso. Eu adoro cair na água e fazer tibum. Olha só como eu fico feliz de cair na água do vaso. Daí, é só apertar a descarga e me dar tchau. Quer saber pra onde eu vou? Eu vou dar um rolê de tomo água. E se você ficar com saudade do seu amigo Cocô, não se preocupe, porque eu volto pra sua barriguinha todos os dias. Afinal, somos amigos. Gente, pensa numa história que abalou a criança. Ele amou. Ele fazia eu ficar vendo essa história com ele no celular várias e várias e várias vezes. Até agora eu tô pensando, eu podia ter imprimido, né? Não sei. Também não tem impressora em casa. Mas assim, podia ter levado no lugar pra imprimir. Mas assim, eu fiquei rolando essa história aí no celular pra ele não sei quantas e quantas vezes. O menino viciou nessa história. E os desenhinhos, né? É uma coisa tão lúdica, assim. Ele ficou muito abalado. E até hoje, quando ele faz o Cocôzinho, ele fala, ele dá a descarga e ele lembra que o Cocô vai andar de toboágua. Ele sempre fala, ai mamãe, agora o Cocô vai andar de toboágua. Eu falo, é, mas daqui a pouco ele volta pra sua barriga, né? Aí a gente vai sempre contando essa história. Ele sempre lembra. Às vezes ele ainda pede. Mamãe, você ainda tem aquela história no celular? Aí às vezes eu mostro pra ele. Então assim, realmente teve um impacto, assim. Parece uma coisa tão boba, tão simples. Mas assim, se você tá com dificuldade, tenta contar essa historinha pro seu filho. E se ele de forma lúdica, né? Você vai ver essa história abala as estruturas da criança. E a terceira estratégia foi o painel do desfraude. Então eu vou mostrar dois modelos de painel que eu criei, né? E a gente acabou usando pra ele em momentos diferentes. Então, o meu filho, ele tinha três questões que a gente precisava trabalhar no início do desfraude. Então, primeira questão, ele tinha medo do vaso. Ele já era grande demais pro pinico. Inclusive, ele nunca aceitou pinico, né? Aí a gente optou por usar o redutor de assento. Mas ele tinha medo de sentar no vaso, né? Então era um medo do vaso. Era a primeira questão que a gente precisava trabalhar. E depois, a questão do xixi no vaso e a questão do cocô no vaso. Então eu criei um painelzinho com um desenho bem amador aí que eu fiz. Um menininho sentado no vaso, uma gotinha de xixi e uma gotinha de cocô. Então, como que funcionava o painel? Eu comprei no Mercado Livre um monte de cartela. É pague baratinho. Umas cartelas com umas carinhas felizes, assim, né? E aí eu combinei com ele. Que cada vez que ele conseguisse fazer um daqueles desafios, a gente ia colar uma carinha no painel. Ia dar uma carinha pra ele colar ali no painel. Então, o primeiro desafio era sentar no vaso. E assim, no começo foi super difícil, viu, gente? Ele ficou ali um bom tempo, ele ficou por semanas andando com aquelas cartelinhas de adesivo na mão. Ele segurava as cartelinhas, não abria, mas não sentava no vaso. Então, olha o sofrimento que ele ficou ali no início, né? Eu colhei esse painel de frente pro vaso, né? Então, toda vez que eu ia no banheiro ou que ele ia tomar banho, a gente via. Eu não tô com ele aqui agora, gente, que ao longo do tempo o painel desintegrou. Porque ele ficou lá no banheiro, molhava, né? Mas foi um longo processo. Até que um dia o meu marido teve uma sacada que foi incrível. Meu marido dá banho nele, né? E aí ele saiu do banho, enrolou ele na toalha e sentou ele no vaso, enroladinho na toalha. Com a tampa do vaso fechada, viu, gente? Sentou ele lá pra secar. Ele falou, ô filho, senta aqui pra eu secar você. E aí meu marido olhou pro painel, olhou pra ele e falou assim, Olha, filho, o que esse menininho aqui do painel tá fazendo? Aí ele falou, ele tá sentado no vaso. Aí ele falou, e onde você tá sentado? Aí ele, no vaso? Meu, explodiu a cabeça do menino, né? Aí o meu marido falou assim, nossa, então você merece um adesivo. E foi aí que a gente colou o primeiro adesivo no painel. Isso, assim, pode parecer bobo, né? Mas assim, isso teve um impacto na criança imenso. Ele se sentiu super poderoso por estar sentado no vaso e colar o primeiro adesivinho. Ele sentiu assim, sabe? Que ele era demais. Que ele era incrível. E aí no dia seguinte, na hora que tirou do banho, eu fui tirar ele. E aí o que eu fiz? Eu coloquei o redutor de assento, deixei a tampa do vaso levantada e pus a toalha por cima do redutor. Aí eu peguei ele e falei, Ai, filho, vamos sentar aqui pra trocar, pra secar você. E aí quando eu sentei ele, que ele... A gente fez a mesma história. Olha, você tá sentado no vaso de novo. Porque ele viu que ele tava ali com o redutor. Ele ficou assim, maravilhado. E aí no terceiro dia ele topou sentar sem a toalha. Ele já foi direto, sentou ali, né? Aí passou mais alguns dias, a gente conseguiu que ele fizesse o xixizinho. Então realmente era um monstro o vaso pra ele. E com essa estratégia do painelzinho, de uma forma lúdica, na brincadeira, no momento que ele tava meio distraído ali, ele sentou, ele perdeu esse medo, criou coragem e enfrentou esse desafio, né? Então assim, de uma forma totalmente lúdica. Aí ele teve um bloqueio com o cocô e a gente começou a fazer terapia com uma psicopedagoga e terapeuta ocupacional, né? Pra essas questões, principalmente do cocô. O xixi ele fazia no vaso, mas o cocô ele pedia a fralda por muitos e muitos meses. E aí ela propôs um segundo painel, que é um planner, na verdade. É bem parecido, né? Então ela deu essa pastinha aqui pra ele. Esse adesivinho ele que escolheu, escreveu o nome dele e ela deu o planner. E aí, gente, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui é o planner, né? A gente começou nesse dia. E aí ela dá... Toda semana ele vai e ela dá uns adesivinhos. Ela tem um monte de adesivo da Disney. Aí é outro nível, né, gente? Eu comprei os meus lá no Mercado Livre de Tudo Igual. E ela trabalhou dessa forma. Vocês podem comprar umas cartelas diferentes também, né? Que ele se interessou bem mais, né? E aí, ó, ele escolhe os bichinhos. É um monte de personagem da Disney que ela tem lá. Mas pode ser qualquer coisa. Às vezes os PJ Masks, patrulha canino, que a criança gostar, né? Aí ela dá sete adesivos pra ele por semana. E ele cola aqui quando ele faz cocô no vaso. E aí ela pediu pra ele me explicar como funcionava a brincadeira, né? Então, toda vez que ele fizer cocô no vaso, ele escolhe o adesivinho e cola. E aí, gente, ó, também mostrar pra vocês que nem tudo são flores. Foi um processo. Então, como que aconteceu? Primeiro dia que ele saiu de lá, ele chegou em casa e já fez cocô no vaso e colou o adesivo. Foram quatro dias maravilhosos. Na segunda semana já teve algumas regressões, ó. Ele só foi uma vez, né? E aí, nesses dias, ele ficava pedindo a fralda. A gente ficava naquela, sabe? No começo, ai, não vou colocar, não sei o que. Mas ele segurava. E aí a gente acabava colocando a fralda pra fazer o cocô. Mas aí ele foi de novo com ela. Ela foi trabalhando as questões. Ele voltou a fazer, né? E foi aos pouquinhos, gente. De forma lúdica. Aqui teve uma semana que a gente não foi. A gente improvisou uns adesivos aqui, né? Mas assim, chegou um ponto aqui. Que se eu não me engano, foi nesse dia 21 ou no dia 22. Que ele pediu pra mim a fralda. E aí, eu também fui trabalhando as minhas questões como mãe, né? Porque eu tinha dó. E aí eu... Era firme, mas depois eu ficava com dó quando ele chorava. Quando ele ficava segurando o cocô. Às vezes ele ficava ali com dor. Eu ficava com dó e acabava cedendo e colocando a fralda. E aí, a terapeuta pediu pra eu não ceder. Pra eu ser firme. E eu fui firme. Chegou nesse dia, ele pediu a fralda. Pra fazer cocô. E eu falei, não filho, você não usa mais fralda. E aí, ele pediu a fralda. E eu, não, você não usa mais fralda. E ele pediu. Até que ele entrou num quadro de crise e de choro. E ele chorou, 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 chorou. Esse choro, gente. Eu até falei no outro vídeo. Eu senti que ele botou pra fora tudo que ele tava sentindo. Todas as frustrações. Todo o medo. Tudo que ele carregava de negativo em relação a esse desfraude. Ele botou pra fora naquele choro. E eu deixei ele chorar. Eu não botei a fralda. Eu fui firme. Mas eu acolhi ele ao mesmo tempo. Então, eu fiquei ali com ele. Eu fiquei com ele no colo. Ele gritava. Ele chorava. Ele não queria fazer. E aí, eu fui aos pouquinhos. Oferecendo colo. Ele não queria. Aí, eu dava a minha mão. Ele não queria. Mas, aos pouquinhos, ele veio vindo pro meu lado. Veio chegando. Veio. Me abraçou. Distraiu ali com algum brinquedo dele. E, dali um tempo, ele me pediu pra ir ao vaso. Pra fazer cocô. E aí, ele fez o cocôzinho no vaso. E, a partir desse dia, depois desse mega choro. Ele nunca mais pediu fralda. Até essa semana passada, o meu marido falou assim. Foi trocar o neném. Falou assim. Pegou a fralda. Achou a fralda grande. Falou assim. Essa fralda é do Heitor? Aí, ele falou assim. Não, papai. Eu não uso mais fralda. Todo maduro, assim. E, eu achei o máximo, né? Soltei mil rojões. Comemorei. Vibrei, né? E, assim. Graças a Deus, a gente conseguiu concluir. Essas três estratégias foram, assim, sensacionais. Fizeram toda a diferença aqui em casa. E, eu espero muito que possam ajudar vocês também. Por isso que eu resolvi dividir essas estratégias com vocês. Tem várias outras estratégias na internet, viu, gente? Se vocês pesquisarem, tem várias estratégias, né? Acho que também vai de acordo com a faixa etária. Eu usei essas estratégias aqui bem na faixa etária. Ele estava perto de três anos até os quatro anos. E foi muito legal. Fez um impacto, assim. Abalou as estruturas dele mesmo. E, realmente, ajudaram ele a ressignificar essa questão da fralda. Dizer esse adeus tão difícil pra fralda, né? E seguir aí essa nova etapa da vidinha dele. Desfraldado, fazendo seu cocôzinho, seu xixi no vaso. Mas, agora, eu quero saber de vocês. Conta pra mim aqui. Abra seu coração. Não estou aqui pra julgar, gente. Porque eu sei que, quando fala de desfraude, a gente é tão julgado, né? A sociedade, os amigos, né? Todo mundo fica olhando, julgando. Achando que você é uma péssima mãe. Que a criança não desfrauda porque você que não quis, né? Ou que tem alguma coisa errada com o seu filho, né? Enfim, os julgamentos são tantos, né? A gente é tão pressionada e a gente está aqui pra se ajudar, tá? Então, conta pra mim nos comentários como que está sendo a sua experiência. Pode abrir o coração. E, se você quiser saber mais sobre desfraude, cuidados com o bebê, é só clicar nesse link aqui pra ver os outros vídeos do canal. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!